Hoje eu posso ser banido da Naruto Jedi Mega, e pra eu continuar jogando no servidor, eu tenho que cumprir todos os desafios que os participantes passarem pra mim. Então assiste o vídeo até o final e veja se eu conseguir concluir os desafios. Tá, mas antes de tudo, o que é isso daqui que tá acontecendo agora? Crazy, esse aqui é o seu julgamento, mano. Eu e o Hydro aqui, estamos aqui pra julgar você pelo roubo que você fez do modo imortal. Cara, mas eu já levei Clear. Então, mano, Clear meio que foi só a punição, mas pra ser perdoado aí já é outra história. O que eu tenho que fazer agora, então? Eu proponho que você cumpra dois desafios, um meu e outro do Ebersh. Dois desafios? Ah, de boa, só passar. Então no caso, o meu desafio vai ser fazer você derrotar um Wotsutsuki sozinho. Um Wotsutsuki em um dia, com Clear assim, sem item, sem nada? Exatamente, mano, agora como você vai fazer, o problema é seu. Nossa, tá, e o seu, Hydro? Então, mano, já que eu tô precisando de uma ajudinha, então o seu desafio vai ser me ajudar a matar o Sasuke. Mas o Sasuke de Boruto, viu? Então hoje eu tenho que derrotar um Wotsutsuki e o Sasuke de Boruto. Sim. Exatamente. Nossa, pô, não tinha um mais difícil aí não, pra ele passar algo do tipo? Ah, você tá achando fácil, hein? Não, 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 tô indo embora. Não, não, posso ir, posso ir, tô liberado. É, tá, tá, vai. Pode, pode, vai, vai embora, vai. Ô, mas corre, hein, é bom você ficar forte que eu vou precisar da sua ajuda. Tá bom, tá bom. Ai, esse cara é muito chato, velho. Como assim, julgamento? Já tomei Clear, velho. Cara, esse desafio vai ser um pouco difícil, mas eu já tenho uma ideia de como começar ele. Eu vou comprar spin e vou roletar. Boa, já consegui uma marca da maldição que é muito forte. Me dá força 3 e é bem bonito. E também tem esse modo Senju que me dá força 4. Tá, vou usar ele. E pra fazer as coisas mais rápido eu preciso pegar cana de açúcar. O bom é que já tem bastante aqui. Talvez isso seja necessário. Bom, espero que seja mesmo, né? Eu vou fazer muito papel com isso daqui. E agora eu preciso derrotar aquelas vaquinhas ali. Boa. Na real boa não, porque eu só peguei um couro. Então eu vou ter que achar mais algumas vacas. Oh, isso daqui também pode ser útil. É bom eu pegar. O bom é que aqui perto de Konoha tem algumas vacas. Então eu vou derrotar algumas e tentar pegar couro. Valeu, me dá couro. Por favor, vaquinha, couro. É, eu não tô ganhando muitos couros não. Tá, ali tem mais algumas vacas que eu posso derrotar. Valeu. E por favor, me dê couro. Ufa, boa. Agora eu preciso fazer alguns livros. Que não é o suficiente. Vou precisar de muito mais livros. Bom, é que tem mais cana de açúcar. Vou pegar tudo. Bom, rapaziada, eu dei uma boa volta. Mas eu consegui 46 canas de açúcar. Talvez isso seja o suficiente. Agora vai ser só transformar tudo em papel. E ir atrás de algumas vacas. Então eu comecei a derrotar o máximo de vaca possível. Pra pegar muitos couros. Beleza, vamos ver o tanto de coisa que eu consigo fazer. Ao total eu consegui fazer 19 livros. Na real é 26. É porque eu sou meio burrinho mesmo. Agora eu vou ter que ir atrás de muita madeira. Eu acho que eu peguei o suficiente. Consegui fazer 8. Infelizmente eu vou ter que minerar. E eu odeio minerar. Mas com esse modo aqui de sem julho eu consigo rápido. E aqui embaixo já tem uma caverna. Então bora explorar essa caverna. Tá, agora eu só preciso achar diamante. Pra isso eu vou explorar perto das lavas. Talvez eu possa encontrar algo. Tá, aqui eu acho que não vai ter nada. É, literalmente não tem nada. Tá, mas aqui tem... Oh, achei, 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 achei. Boa, eu preciso de 5 diamantes. Vamos ver o quanto eu consigo pegar. Tá, 3... Sai daqui slime. Meu Deus. Eu consegui, eu acho que 4 diamantes. É, foi 4. Bom, e ali na frente tem mais um pouco. Tá, vai ser fácil vir buscar esses diamantes. Ah, e aqui tem bastante, mano. Então eu acho que vai dar certo. Agora eu só preciso ir atrás de obsidia. Eu achei mais diamante. Vou pegar só por garantia mesmo. Bom, eu tive uma ideia. Se eu fazer um balde e pegar essa água aqui, eu consigo criar as obsidians. Tá, eu sei que isso foi genial. Com esses recursos que eu peguei, eu faço uma mesa de encantamento. Eu coloco ela aqui e rodeio com alguns livros. Desse jeito o encantamento vai estar maior. Mas eu esqueci de pegar lápis azul. Tá, eu assume que eu fui muito burro. 2 mil anos depois. Uh, finalmente achei pilhagem. Eu só preciso de nível 16, então é só eu derrotar alguns mobs. Vamos ver se eles dão XP. Putz, eles não dão. Então vai ser só com o mob do Mine mesmo. Eu vou colocar essas carnes pra esquentar só pra ganhar XP. Também vou ficar pegando carvão, que dá muito XP. Aí eu vou ganhar XP o mais rápido possível. Uh, perfeito! Cara, isso daqui vai me dar muito XP. Boa, consegui 16. Caraca, do nada eu achei isso, cara. Agora é só eu colocar pilhagem aqui na minha espada. Boa! Vocês vão entender o motivo de eu querer tanto uma pilhagem na minha espada. Eu vou comprar tudo isso daqui em TP. Vou ficar roletando espinha até pegar 9 biakugans. Pra isso eu vou ter que chutar muito TP. Tipo, muito TP mesmo. Mas é só eu ficar no shift clicando aqui com o botão direito que o TP vai subindo rapidinho. Ainda mais se eu clicar bem rápido. Rapaziada! Falta apenas 3 biakugans. E eu vou tentar tudo agora. Já veio um. Ai, só veio um, cara! Que azar! Eu enchi praticamente 2 baús. Só de Genkai. Cara, esse daqui é praticamente impossível. Sim, eu fiz um impossível. Eu acho que o esquema vai ser achar Ryuga mesmo por aqui. Uh, já tem um aqui na frente. Tem bastante! Beleza, esse daqui vai ser bem útil. Valeu. E vamos derrotar só mais um porque pilhagem é muito útil na Naruto Jedi. Cara, eu consegui 25 chakras de Ryuga. Eu faço mais 2 biakugans que é o que eu preciso. E agora eu faço biakugans acumulado. Com o biakugans acumulado e rodeando de giga chakra, eu faço meu Tensei Gun. Já é um modo muito forte em me dar um Shakujou. Ou seja, já estou ficando forte de novo. Agora eu vou tentar spawnar uma Kurama. Vai, por favor. Nossa, mata a Tabe. Aparece a Kurama. Ah, velho, está vindo todas, menos a Kurama. Uh, finalmente! Tá, agora vamos lutar contra essa Kurama aqui. Tá, o bom que o meu modo já tanca bastante. Aê, quase morri, quase morri. Socorro! Tem que tomar cuidado porque a Kurama bate forte, velho. E muito forte mesmo. Agora é só bater nela com a pilhagem que eu acho que... Boa, deu certo! Nossa, olha o tanto de modo de Kurama. Tá, consegui pegar 3. Que é o suficiente já. Eu transformo tudo em Chakra de Biju. E começo a evoluir minha Kurama. Preciso derrotar mais alguma Biju pra conseguir fazer. Bom, bora no Shukaku que é o mais fraquinho. Agora bate no Shukaku com a pilhagem. E boa, peguei bastante Chakra. Faço Chakra de Biju. E faço mais um desse. Agora eu preciso derrotar mais uma Biju pra fazer esse lutar contra a Kurama. Valeu, Matatabe. E agora é só eu derrotar alguns ninjas. Então eu comecei a farmar em todos os ninjas que eu via pela frente. E isso me ajudou muito. Pronto, vou fazer 2 lutar contra a Kurama só por desencargo. E agora eu vou ter que ir pra muito longe porque a Kurama vai spawnar. Eu acho que aqui tá bom. Vamos colocar. E boa, a Kurama tá lá em cima. Agora eu tenho que lutar contra essa Kurama pra pegar o MK dela. Eu tenho que tomar cuidado porque ela é muito mais forte que a outra, velho. Ai! Vai, Kurama. Deixa eu te derrotar a Kurama. Meu Deus! Tá, agora é hora de eu te levar. Boa! Eu consegui pegar 2 e dominar a Kurama, mas eu precisava de 3. Então eu vou ter que lutar contra mais uma. Então eu não perdi tempo e fui logo derrotar a outra Kurama porque eu estava com pressa. Boa! Ó, agora finalmente vai dar certo. Agora eu tenho 4 MK1 da Kurama. Eu preciso fazer só esse modo aqui. Pra isso eu vou precisar de um Ultra Chakra e 3 Chakras Natural. Eu acabei de fazer 5 Chakras Natural. Pra pegar o resto eu preciso encontrar Jiraiya ou Oratimaru. Então bora em busca deles. Por aqui já tem um Jiraiya. Vamos lutar contra o Jiraiya que vai ser bem fácil, eu acho. Tá, não tá sendo tão fácil quanto eu achei que seria. Tá, mas tem como derrotar ele. Vamos, 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 vamos. Boa! Eu preciso derrotar só mais um Jiraiya. Eu acabei de encontrar outro Jiraiya. Então bora pro segundo round, meu amigo. Tá, dessa vez eu sei que ele é forte, então eu não vou brincar com ele não. Vou ficar girando aqui pra ele não me acertar. Bora aí, GG. Boa! Agora eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer o meu modo. Eu faço o Sanen dos Sapos. E agora eu faço o MK2 da Kurama. Se liga no MK2. Que modo lindo e poderoso. Como eu tenho que enfrentar o Otsutsuki, eu pensei em enfrentar o Urashiki. Que é o Otsutsuki mais fraco aqui da Adam. Pra fazer o Urashiki eu preciso desse Hinegan azul. Mas ele não é tão difícil de fazer não. Eu faço um Byakugan. Faço o Byakugan ativado. E eu tenho que fazer um Byakugan Otsutsuki. Pra isso eu tenho que achar um Hagoromo. Opa, amigo. Bora dançar. Bom, já vamos arrebentar aqui a cara do Hagoromo, vai. Com o modo que eu tô, ele quase não vai me dar dano. Então vai ser só ficar batendo aqui nele, porque meu regen é muito alto. Vai, Hagoromo, me desceu o drop. Boa! O bom é que o Hagoromo dropa muito o Giga Chakra. Agora sim eu tenho certeza que vai dar pra eu fazer tudo. Um Byakugan Otsutsuki. E falta um pra fazer um Byakugan dourado. Vai ser só pegar mais alguns Chakras aqui com esses bichos. Eu faço um Hyper Chakra. Faço o Byakugan dourado. E pra fazer o Hinegan azul eu preciso desse Ultra Chakra. Como essa foi uma tarefa meio difícil, eu comecei a farmar muito. Tipo, muito mesmo. Feito um doido pra conseguir fazer meus objetivos. Eu fiz o Hinegan vermelho. Agora é só eu fazer o azul. Pronto, eu tenho que invocar a Urashiki. Eu assumo que isso daqui é loucura, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer um buraco e me prender dentro com o Urashiki pra tirar um PVP com ele. Pronto, venha Urashiki. Tá, isso daqui vai ser loucura, galera. Isso daqui vai ser loucura. Por algum motivo ele não tá dando nada de dano em mim. E minha resistência não tá bugada. Ah, se ele não quer me bater, eu vou aproveitar e vou ficar batendo aqui nele. Tá, ele começou a bater. Ele começou a bater e ele machuca, tá? Tá, ele é muito forte. Bora voltar pra cá. E vou continuar batendo nele aqui. É, ele realmente começou a bater e ele é muito forte, galera. Eu vou ter que fazer esse processo várias vezes. De ficar saindo e entrando, saindo e entrando, até conseguir derrotar ele. Tá, ele tá quase sendo derrotado, mas ele também bate muito forte, cara. Ele parou de bater, ele parou de bater. Eu acho que é a chance de eu ganhar, galera. Bora usar pilhagem. Boa! Eu derrotei ele e ganhei essa garra aqui ainda. E dois modos dele. Que me dá força 8. Nossa, esse modo aqui é muito bonito. O primeiro desafio já foi cumprido. Agora só falta o segundo. E eu acho que ali na frente já é a base do Hydro. Então bora de encontro procurar ele. Opa, meu bom. Ai, meu Deus. Encontrei o tubarão. Tá ligado. E aí, você já tá com o Sasuke aí pra gente enfrentar ele? Claro, né, véi? Você demorou, viu? Ô, desculpa. Mas eu consegui fazer uma façanha. O que você fez? Eu encantei por encantar esse shakujou aqui e peguei pilhagem 2. Ah, não. Ah, não. Sério? Aham. Caraca, véi. Bom, e cadê o seu modo aí pra gente tá lutando contra o Sasuke? Porque sem modo você não vai conseguir não, tá? Então. Ó. Olha o que eu tenho. Ah, moleque. O pai tá bravo. Fala tu. Caramba, esse daí é o quê? O Suzano da Kurama? Isso mesmo. Eu acho que a gente tanca, hein, o Sasuke. Mano, se esforçando eu acho que dá. Quer fazer a boa aqui mesmo? Ou fazer assim? Vai ser aqui? Bom. Ele não destrói nada, né? Não, não. Sasuke não, mas eu recomendo a gente lutar em lugares que tem árvore. Porque ele não sobe em árvore e ele dá um dano absurdo. Ah, sim. Então a gente pode vir pra cá, ó. Tem essas árvores aqui. Demorou. Aí, pode fazer a boa. Meu Deus, você colocou. Ih, rapaz. Ih, rapaz, o bichão tá bravo. Eu só tenho que tomar cuidado pra eu não te acertar, mano. Não, tá safe, tá safe. Até agora eu não tô tomando nenhum dano do Sasuke. Porque... Calma, meu Deus. O que aconteceu? Nossa, um tapa ele tirou 60 de vida. Nossa, sério? Aham, um tapa. Que modo que você tá usando? Eu tô usando o modo do Urashiki. Ele é um outro Tsuki que eu derrotei, que era o desafio do Ebert. Nossa, véi. Aí sim, hein. Então, foi difícil, tá? Tá, tô com 30 de vida. Socorro, Hidro. Corre, corre, corre. Que eu toco aqui? Corre, que eu toco aqui? Voltei, amigo. Bora lutar contra o Sasuke. Bora. Recuperou? Recuperei. Ô, o bom que ele tá nervoso contigo e tá focando só em você, eu acho. É, ele tá vindo só pra cima de mim, véi. Eu posso arrebentar. Sabe qual é o melhor ainda? Qual? Eu tenho pilhagem, então a gente vai ter os itens dobrados. Nossa, eu também tenho pilhagem, velho. Nossa, GG, então. Eu fiz de forma honesta, não peguei no baú do Ebert, não. Tá, eu acho que isso aí foi porque você pegou no baú do Ebert, mas tem fim. Hidro. Pode me dar a minha parte do combinado. Só? Aham. Obrigado. Valeu. E quatro. Tá tudo certo, eu dividi tudo. Como assim dividiu? Você pegou metade pra você? É. Eu não podia? Não, o seu desafio era me ajudar. Ninguém falou sobre você ficar com alguma coisa. Então eu não posso ter o barião? Ah, tá bom, Crazy. Pode ficar, mas só porque eu gosto de você, viu? Então, tudo certo eu continuar aqui e já era. Navegando pelo... Não, navegando pelo mundo eu tô ficando na opice. Mas eu posso ficar, então, explorando aqui o mundo ninja? Pode. Pode ficar tranquilo. Mas a gente ainda vai ter alguns assuntinhos pra resolver, vai. Beleza. Eu vou precisar da sua ajuda em algumas coisas. Bom, então eu vou fazer minha Konoha. Tô certo. Date by you. Falou. Bom, rapaziada, eu acho que eu cumpri todos os desafios, então eu acho que finalmente eu vou poder jogar em paz aqui no servidor de Naruto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.